Por volta da década de 1880, um homem chamado Louis Krieger publicou um desafio no jornal Policy Gazette of New York, dizendo que possuía um cão branco de orelhas cortadas chamado Kribb, pesando 13 quilos, que venceria qualquer cão por uma aposta de mil dólares. Logo um homem chamado Charlie Lloyd, conhecido por importar cães da Inglaterra, soube do desafio e prontamente dispôs-se a aceitá-lo, com seu cão Pilote. Pilote, era um cão de pelagem tigrada, com orelhas cortadas, que nasceu em 1878, em Rede Lyon, Park Street, Valsal, próximo ao condado de Staffordshire na Inglaterra, pelo criador John Holden, e fora importado para os Estados Unidos por Charlie Lloyd. Louis Krieger então deu 100 dólares para que Charlie pudesse vir de Nova York até Louisville, no Kentucky, onde a luta seria realizada. Louis e Charlie concordaram que o editor Richard Caio Fox, do jornal Policy Gazette, deveria escolher o árbitro. Ele escolheu William Hardin como árbitro, e o anúncio da luta foi publicado no jornal em 1º de setembro de 1881, e mais uma vez em 12 de outubro. As ferrovias de Ohio e Mississippi, anunciaram tarifas especiais para quem queria ir até Louisville para assistir o aguardado combate entre Pilote e Crib. Os trens ficaram lotados, ninguém queria perder a tão aguardada luta. Às 5 da manhã do dia 19 de outubro, a estrada que levava para a fazenda de Garro nos arredores de Louisville, local do combate, já estava tomada por vários automóveis de todos os tipos e pessoas, a pé e a cavalo. Pilote chegou em uma carruagem fechada às 6 e meia da manhã. Os cães foram pesados às 7 e 15 da manhã, ambos com um pouco mais de 12 quilos. Pilote foi banhado em água morna e depois em leite, e Louis verificou atentamente se Charlie havia colocado pimenta em Pilote, algo que poderia torná-lo mais feroz. Pilote foi seco, e foi avaliado pelo árbitro. Crib cumpriu o mesmo ritual. Os cães foram colocados na arena. O combate começou às 9 e 20 da manhã em um celeiro rústico, onde havia sido montado uma arena de 3 metros e 90 de largura por 4 e 90 de comprimento. Crib começou ganhando, mas com 42 minutos de luta, seu Geminis havia ido embora. Crib tentou fungir da arena, mas foi agarrado por Pilote e arrastado de volta ao centro. Crib foi chicoteado por seu dono. Mais alguns minutos passaram, e Crib tentou fugir de novo da arena, e conseguiu, porém foi seguido por Pilote que o mordeu com bastante força. Os cães foram trazidos de volta à arena. E depois de 1 hora e 25 minutos de um combate cheio de reviravoltas, Pilote venceu o famoso campeão Crib, e a aposta foi paga. Pilote tornou-se aclamado, sendo considerado o melhor cão de combate do mundo, e muitos criadores vinham utilizá-lo para cruzar com suas cadelas. Sendo que desta forma, grande parte dos pitbulls atuais possuem Pilote em sua árvore genealógica. Pilote também foi um ancestral de um dos mais famosos pitbulls da história, com o Bisping Kscher. Graças ao tão falado combate entre Pilote e Crib, a rinha de cães tornou-se extremamente popular nos Estados Unidos, gerando adeptos em todas as regiões. O que contribuiu para o fortalecimento e desenvolvimento da raça, que viria a se tornar o pitbull terrier americano. Tcharia Sua 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 Obrigado.